Ah, 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 ah... Nós estamos bem, nós estamos bem, nós estamos bem. Tô chegando a Rádio Energia pra você se divertir, pra você se animar nesse final de ano! É isso aí, é isso aí, maiquinhos, essa é a energia, a energia que a gente gosta. Hoje a gente tem brinde, hein, hoje a gente tem prêmio, hein? Hoje a gente tem brinde pro primeiro que ligar aqui no telefone da Rádio Energia. É o momento pra Infilizama vibrar É o momento pra Infilizama vibrar Época de eleição Isso é bacana Pra você carregar flanela Entregar o bilhete Entregar o santinho Você tem que me dizer quem é que eu tenho que votar Isso aí tem um problema Imagina se o cidadão não tem um braço Você não pode carregar Uma bandeira grande Aí tem que adaptar Capitão gancho A verdade é o seguinte Vamos esperar O deficiente tá na desvantagem Quando ele vai apertar o número ele acaba apertando 5 Ele não tem Ele não tem o dedo Ele aperta com o cotoco Ele aperta com o fistfuck É um soco É um soco Pessoal fala Tem que ter o punho O punho da votação Uma coisa que você encaixa o punho Ele lê Porque o que que acontece O tendão ele tá vivo Mas ele não saiu Então tem que fazer uma cirurgia E puxar o tendão Puxa o tendão E ele vota com o tendão Deve doer Deve Imagina você puxar o tendão com alicate Mas se tem dor tem cura Quem tem dor tem cura Quem tem cu tem medo A dor dá dignidade Dinheiro na mão Calcinha no chão Quem sofre é um ser humano melhor Pelo cheiro e pelo berro Esse cu já levou ferro Por isso que eu não dou esmola Não tem que dar Eu vou te dar uma coisa melhor do que dinheiro Eu vou te dar uma dica Dá uma dica, maiquinhos Vive essa vida que tu vai aprender Vive a vida Vive a vida de mendigo Vive lá a vida louca Vive a vida comendo cocô Come merda Você produz a sua própria comida Come o macaquinho da cerca O macaquinho que deixam pendurado Briga com o cachorro pelo resto de comida Come gato Come cachorro Não pode Não pode, pega mal Nem gato Gato também pega mal Até pinto tá liberado O pinto fica bom frito Nada mais do que o galeto um pinto Eu gosto de chupar pinto, chefe Eu preciso fazer essa revelação Baikins, então conta pra gente Eu sou gay agora Eu tenho namorado Você decidiu Ele é candidato a vereador Quem é? Não posso falar Mas ele não é daqui Mas tem bastante Mas ele tá tentando aqui Tem bastante Tem bastante O pai dele é da mídia É da mídia Eu sim Tomou gancho Você tomou gancho então A gente tá ajudando a campanha Na verdade Eu queria te perguntar Eu queria te perguntar, chefe Quem é que eu tenho que votar Você vota nesse aí Vota nesse aí Você vai votar em quem? Você vai votar no Iqueta? É isso aí, baikins É isso aí